Panará Otávio Garrido Olha o cruzamento a bola sai Olha aí Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Olha o Lula Santos Vamos lá Olha o jogo Olha o judô César aí Já ganhei o time com aquela tua jogada aqui Porra, melhor Ainda tentou segurar a perna do cara Sensacional Grande jogo O judô César Tamo junto aí, cara Segue o jogo O melhor coltebol do mundo Olha o William Não, só o intervalo só Mas é o fundo musical William William Mas é o fundo musical Trilha sonora Vai na bola Garrido Vai na bola Vai na bola Mas aí William Sabe o que ela estava tocando essa música, William? E uma homenagem ao Leandro Carrara Sabe por quê? Porque ele parece o Lulu Santos Olha o Lulu Santos Está aí, jogando na zaga Olha o Sócrates Continua fazer uma homenagem ao Leandro Carrara Na próxima rodada Pelo aniversário dele Grande Lulu Santos O Ídolo Segue o jogo Está acabando Fim de jogo Falta cinco minutos O Peralta Não foi, não foi Rodolfo Está acabando Dezessete Baixo de dezessete horas Trilha sonora Especial Aqui no show Que coisa, hein? Que coisa, meu Deus do céu Rodolfo Para fora, Rodolfo Está acabando E o Peralta Foi Iago de novo Ivan Salvou O Verão saiu Voltou o Ivo Ivo joga para fora Está acabando Vinte e sete de jogo Falta três E o Peralta Não foi Walter Vezes o quarto Terceiro gol A torcida comemorou Muito o gol do Walter É O Bernardo Tocou nela A bola bateu Na barriga do Walter Entrou Vamos ver Vamos ver o que acontece Tudo de melo Vai tudo de melo Ivo Vai Ivo Ei Ei Caralho Você está de sacanagem É que jogueira Essa merda O Lulu Santos Está chutando o balde Luno Santos Está dando de porra De todo mundo Luno Santos Falta Olha aí Luno Santos Fodou Está acabando Alto minuto e meio Tudo de melo Alan Kardec Diego Alan Kardec Alan Kardec O Santos O Santos Vai vencendo Por 3 a 1 Fernando Tote Falta um minuto Luno Santos O time inteiro O Alfre Está dentro da área Caralho Luno Santos Porra Luno Santos Canta de chutar o balde Vai embora Vai embora Vai embora Alan Kardec Perde a bola Quase perde E perdeu Olha o Luno Santos Carrara 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 Olha o Luno Santos Aê Luno Santos Ivo Ivo na direita Está acabando Grande Luno Santos Eles vão jogar Sensacional Luno Santos Sócrates Estão pegando O pé do doutor Tira o de meta O Luno Chuta o balde Detona o Sócrates Está xingando o Sócrates Estamos nos acréscimos Iago vai Otávio Garrido Está na direita O Rodrigo Prado Da canhota Falta do Turo de Melo Falta um minuto Um minuto não Já passamos os 30 Estamos nos acréscimos Cartão Aê Baturo de Melo Cartão azul Para o Iago E cartão amarelo Para Turo de Melo O Iago já tinha cartão amarelo O segundo cartão dele Acabou tomando o cartão azul Turo de Melo Com o primeiro dele Acabou Acabou 3 a 1 Para o São Lourenço Para o Santa Fé Desculpa Acabei errando o nome do time 3 a 1 Para o Santa Fé Em cima do São Lourenço Santa Fé 3 São Lourenço 1 Vitória do Santa Fé Muito obrigado pela audiência Bom final de domingo Para todos Voltamos em breve Ficou mais aqui Felicidades a todos Boa noite E até a próxima − Tchau Oinci 2 a 1 7 a 1 8 a 1 Obrigado.